O período do recesso parlamentar de fim de ano não foi exatamente de descanso para o grupo de congressistas às voltas com o tema da segurança pública. Conosco, aqui no Cidadania, a senadora Ana Rita, membro da Comissão de Direitos Humanos, que conheceu de perto o problema das prisões brasileiras. Seja bem-vinda, senadora. Obrigada, Paulo, pela oportunidade de estar aqui novamente com vocês. Que percepção a senhora tem hoje do estado das prisões brasileiras, do sistema penitenciário brasileiro, depois de ter ido a Pedrinhas, não é a primeira vez que a senhora esteve em contato com as prisões, o estado do Espírito Santo também, anos atrás, teve esse tipo de problema, inclusive com aquelas prisões consideradas de lata, aqueles em contêineres. Então, que percepção a senhora tem desse problema hoje? Olha, Paulo, eu acho que esse é um assunto que todo mundo precisa se debruçar sobre ele. Os governos estaduais, o governo federal, os governos municipais, mas também a sociedade civil. Eu vejo que os presídios, eles precisam realmente ser repensados. A forma como os presos e uma boa parcela desses presos cumprem as suas penas, na grande maioria é de uma forma muito desumana. Porque são vários tipos de prisões. Você tem presos que cometeram delitos de pouca, de menos gravidade e presos que cometeram delitos extremamente graves. Todos juntos no mesmo recinto. Mas, no entanto, todos cumprem da mesma forma essa pena. Então, precisa ser repensado esse tipo de prisão. Por outro lado, também nós precisamos nos debruçar sobre penas alternativas. Eu acho que tem outras formas também de determinados presos, de acordo com seus delitos, por exemplo, presos primários que cometeram um pequeno furto. Ele pode cumprir, talvez, uma pena alternativa. E isso evitaria de ter superlotação nas cadeias. E o grande problema que nós encontramos nesses presídios, justamente, é a superlotação. E, muitas vezes, presos condenados por delitos graves, juntamente com presos provisórios que ainda não foram julgados e que ali, naquela convivência, esses presos que poderiam rapidamente serem ressocializados, presos que cometeram delitos pequenos, acabam convivendo com presos com mais experiência, presos que cometeram homicídios, que participaram de furtos muito graves. E aí, acaba aprendendo também nessa convivência. O que se tem notícia é, inclusive, de que um dos presos decapitados em Pedrinhas teria sido acusado, não sei se condenado já em última instância, não sei se era um preso provisório, mas acusação contra ele de haver receptado um conjunto de pneus roubados, um furto de pneus, de rodas de automóveis. Quer dizer, isso comparado, um delito dessa natureza, comparado com um latrocínio, com um crime, digamos, de sangue, um crime de violência explícita, misturar os dois presos, colocá-los em as mesmas dependências, isso, evidentemente, não é positivo. É, e nesse caso, a prisão, ela deixa de cumprir o seu papel. Porque, na verdade, por que as pessoas são presas? Partes do princípio que, à medida que você prende alguém, você lhe dá a oportunidade de ser resocializado, dele se recompor enquanto ser humano e, um dia, retornar à sociedade uma pessoa diferente, uma pessoa que possa ter uma prática diferente, uma atitude diferente, voltar a conviver com outras pessoas e não cometer mais aqueles delitos. A lógica do sistema prisional deveria ser essa. No entanto, não é isso que acontece na grande maioria dos casos. E isso tem uma reflexão, isso reflete na opinião pública. Com certeza, a senhora, como membro da Comissão de Direitos Humanos, a senhora está intimamente ligada à defesa desses direitos, né? Claro. Mas a percepção das ruas também capta a atenção da senhora e de todos os senadores, sobretudo dos membros da comissão. E eu queria chamar a atenção para que a senhora comentasse, nós fomos até a rua, pedimos a opinião de alguns espectadores transeuntes, aqui em Brasília mesmo, e eles refletem de uma maneira bastante especial o que o brasileiro, de uma maneira geral, pensa a esse respeito. Eu queria que a senhora desse uma olhadazinha e depois julgasse o que a senhora depreende da opinião dessas pessoas. Por favor. Quando você vê na televisão os presos sendo maltratados daquele jeito, de uma forma desumana, o que você pensa? Olha, eu acho que teria que melhorar mais, ter mais cadeia. Porque se vão gente para ser presos, não vão voltar para a sociedade. Eles vão para aprender mais lá dentro, é mais difícil, porque tem muita gente, acho que tem que ter mais presídio. Em relação a eles, enquanto eles estão lá, deveria ter um exercício, né, para eles estarem fazendo, para pensar melhor no que eles cometeram, nos delitos que eles cometeram aqui fora, é, ter uma educação voltada para isso, no psicológico deles. Você acha que do jeito que estão as prisões brasileiras não recuperam os criminosos? Não, de jeito nenhum, não vai recuperar. Às vezes eles voltam até pior. Senadora, a senhora como presidente da Comissão de Direitos Humanos. A senhora concorda com a opinião dessa nossa espectadora, da Mônica, que fala que do jeito que estão as prisões brasileiras não recuperam os presos? E ela tem razão, a Mônica, porque é preciso que o sistema prisional ofereça aos presos condições para se ressocializar. Então é preciso realmente, dependendo da situação, esses presos precisam realmente ter acesso à educação, ter cuidados com a saúde, poder exercer alguma prática educativa. que possam realmente ter todo um quadro de atendimento, de apoio, para que eles possam realmente se recuperar psicologicamente e também do que eles pensam da sociedade, ter uma outra visão de sociedade. Então é preciso ter todo um trabalho com assistentes sociais, com psicólogos, com educadores, para que esses presos realmente possam mudar de comportamento, mudar de vida. É claro que quando o outro telespectador afirmou que é preciso ter mais presídios para que eles possam viver, ter condições mais dignas... De uma certa forma ele tem razão também. Ele tem razão. Mas a gente precisa também pensar que a construção de presídios tem que ser acompanhada de uma política de fato de ressocialização, porque a construção, pela construção do presídio, ela não é suficiente para resolver o problema de falta de segurança no nosso país. Então é importante sim, ter presídios suficientes para atender uma demanda que tem hoje na sociedade, mas é preciso que os presos também tenham tempo, após cumprimento de sua pena, que ele saia do presídio para ceder aquela vaga para outras pessoas, não é? Então assim, o presídio ele é importante como um espaço para levar as pessoas que estão fora cometendo delitos, que deixam a sociedade insegura, deixam a sociedade realmente com a sensação de completa falta de segurança, de ter dificuldade de se locomover, de ter acesso à escola, ao trabalho, essas pessoas que realmente causam transtornos na sociedade, elas precisam ter oportunidade de se recuperar. Então a prisão ela cumpre um papel, ela tem um papel a cumprir, não é o papel de isolar o preso pelo resto da vida, mas ela precisa cumprir um papel de resgatar essa pessoa, de tornar essa pessoa de fato um ser humano que possa conviver com outras pessoas. Agora além disso, Paulo, é preciso realmente ter políticas importantes no nosso país para evitar que as pessoas cometam delitos. Então, nós temos pesquisas de que jovens hoje que estudam, por exemplo, o ensino médio, não conseguem concluir o ensino médio, abandonam a escola e vão para as ruas porque são assediados pelo tráfico, porque não têm oportunidades de trabalho, muitas vezes a escola não é tão atrativa, então é necessário investir em políticas públicas para que as pessoas, os jovens principalmente, que é a grande maioria da população carcerária, é formada por jovens de 19 a 29 anos e são jovens que deixam de estudar porque estão presos e ao retornar para a sociedade depois, ele já não perdeu o seu estímulo de voltar à escola e muitas vezes, na maioria das vezes, são estigmatizados, são tratados com preconceitos, têm dificuldade de conseguir trabalho porque consta na sua ficha que ele passou pelo sistema prisional, então é preciso ter políticas públicas preventivas e políticas públicas pós-sistema prisional também. Na Comissão de Direitos Humanos, da qual a senhora é presidente, quais são as iniciativas do ponto de vista de modificação das leis já vigentes no sentido de melhorar o sistema prisional? Quais a senhora destacaria? Eu acho que a Comissão de Direitos Humanos, nesse momento, ela precisa debruçar mais sobre este tema. Nós temos feito alguns debates, por exemplo, fizemos uma boa audiência pública para discutir, por exemplo, o extermínio da juventude negra, que uma parcela significativa da população carcerária é de jovens negros e por que os jovens negros estão presos. É preciso também debater esse tema, porque uma boa parte de pessoas brancas não vão para a cadeia, os que estão na cadeia são os negros. Ou seja, há um preconceito subliminar ou nem tanto na sociedade brasileira. Também existe isso. Então, esse debate precisa ser feito. A Comissão de Direitos Humanos tem um olhar preferencial para as pessoas e não só para as pessoas que cumprem pena nos presídios, mas também para as vítimas dessas pessoas que estão presas. Então, a Comissão de Direitos Humanos também tem buscado olhar isso. Temos acompanhado alguns casos, por exemplo, aqui no Brasil, acontecido inclusive aqui no DF, de pessoas que são vítimas dessa situação da falta de segurança. E a gente tem, a Comissão tem se debruçado sobre isso, tem acompanhado. No caso de Pedrinhas, por exemplo, nós estamos também acompanhando a situação das vítimas que foram queimadas e que houve vítimas fatais, como é o caso da menina Ana Clara. Isso já da reação dos presidiários numa influência já fora do sistema prisional. Então, a Comissão de Direitos Humanos tem esse olhar preferencial voltado para as pessoas, tanto aquelas que são vítimas quanto os que cumprem pena no sistema prisional. Porque é importante, Paulo, deixar muito claro para os nossos ouvintes e para os nossos telespectadores. Quando se fala em direitos humanos, as pessoas têm o entendimento que direitos humanos defendem bandidos, entre aspas. Direitos humanos defendem a pessoa humana independente da situação que ela vive. seja ela vítima ou não, seja ela agressora ou não, o que precisa ser assegurado é de que as pessoas que cometem delitos precisam, sim, pagar por aquilo que cometeu, mas pagar com o rigor da legislação e a sua dignidade humana tem que ser preservada. A senhora tocou aí no assunto relativamente aos jovens e tocou também com muita propriedade no tema do preconceito. Não só o preconceito racial, mas eu acho que um preconceito com relação à faixa etária. E um dos temas que dominaram as manchetes nesse período de final de ano e até agora o começo desse ano parlamentar, no período que o Congresso reassume suas atividades normais, foi o rolezinho, ou seja, grupos de jovens, em geral da periferia, entrando nos shopping centers que seriam, assim, os últimos santuários de segurança da classe média, classe em ascensão. E isso criou uma discussão muito séria na sociedade, nós vamos também ver a opinião de algumas pessoas e queria saber também a sua opinião a respeito desse tema. Você sabe o que é o rolezinho? Imagino, mas ainda não ouvi falar nesse plano. Os jovens se reúnem para ir no shopping, aprontar, se reunir, fazer bagunça. É legítimo, mas desde que vá, mas sem bagunça. Como é que eu vou ao shopping com meus filhos? Alguém vai agredir meus filhos? O que acontece é isso, em São Paulo está acontecendo isso, em Brasília não deve acontecer. Eu acho que eles têm que fazer, mas que seja tranquila, manifestação justa, mas não quebrando loja. Eles deveriam ter um espaço para se manifestarem e não ser tratados da forma que está sendo tratada, né? Eles teriam que ter um espaço para eles mesmos, para se reunir a galera. Dentro deles mesmos também tem muitos que são barderneiros, gostam de fazer bagunça, mas não são todos. Então, senador, aí me parece que há duas questões. A questão do espaço público e o espaço privado, parece que há uma carência enorme de espaço público que ofereça o mesmo conforto que o espaço privado dos shoppings oferecem esses jovens de periferia que escolhem esse local para se manifestar. E há uma outra questão também, que é uma questão muito polêmica, que é se há o direito de... Será que essas instituições, esse comércio, essas empresas têm o direito de barrar a entrada de pessoas? Ou mesmo de exigir a identidade dessas menores de idade ou não? Com que direito fazem isso? Quer dizer, é uma questão que, por enquanto, está sendo julgada em liminares, na justiça, uma outra medida judicial. Como a senhora vê esse problema e o que a Comissão de Direitos Humanos pode fazer? Então, eu vejo essa questão do rolezinho, é um tema muito novo. É uma novidade, vamos dizer assim, que precisa ser amadurecida, precisa ser entendida, ela precisa ser analisada. E vejo também que o debate é extremamente necessário. A ida dos jovens, principalmente da periferia, para os shoppings é extremamente importante. Os shoppings, embora sejam um espaço privado, mas ele é público também. Então, não pode... Funciona como uma concessão, né? Claro, você não pode definir quem entra e quem não entra. Só entra quem é bem vestido, bem arrumado e não entra os pobres da periferia. É um espaço para todo mundo, é um espaço que tem que ser para todos os jovens, independente da classe social. Ele tem o direito de frequentar o shopping, tem o direito também de ir ao cinema, tem o direito de observar as lojas, de sentar lá para bater papo, para conversar, ser um ponto de encontro. Por outro lado, a gente vê que nas periferias nós temos carência de espaços públicos também para a nossa juventude. Não se tem uma praça bonita, adequada, com equipamentos de lazer. E quantos jovens da periferia que nunca foram ao cinema e que precisam também, e têm o direito de participar disso, de ter acesso a esse lazer, a esse divertimento. Então, a organização da juventude é muito importante e precisa ter espaço para isso. E muitas vezes acontecem determinadas reações dentro do rolezinho, justamente porque é uma forma também de chamar a atenção da sociedade. Mas não há perigo também da exploração política disso, que parece que algumas pessoas tentam ideologizar um movimento que é espontâneo da juventude. Assim como foram as manifestações do mês de junho. Foi um movimento espontâneo que aconteceu no país inteiro e que não se teve nenhum controle sobre isso. Um movimento legítimo, um movimento bonito e que também no meio do movimento apareceram pessoas que fizeram quebra-quebra, enfim. Mas o movimento em si foi muito legítimo, foi bonito, foi uma forma de mostrar o que a sociedade pensa a respeito de vários assuntos, de vários temas. E o rolezinho é um espaço da juventude, independente da classe social que ele está. É claro que sempre há uma infiltração, mas se for tratado com respeito, com dignidade, dando espaço, dando voz, possivelmente esse tipo de reação, muitas vezes de agressividade, ela pode ser evitada. O que não dá é para impedir. Eu acho que não dá para impedir esse tipo de atividade. Os nossos jovens de hoje têm necessidades muito próprias do momento que nós vivemos hoje, da sociedade contemporânea. Os nossos jovens de hoje não se contentam mais de ficar só em casa, quer espaço público. E é necessário uma convivência comunitária, o diálogo entre jovens. Nós vivemos na era, Paulo, da internet, do Facebook, do notebook, enfim. Do protagonismo. Todos queremos ser protagonistas. Pois é, as crianças hoje, desde novinha, de fraldinha ainda, já estão com o tablet na mão. É muito complicado isso, porque nós estamos criando pessoas extremamente individualistas, que não dialogam entre irmãos, porque cada um está com o seu tablet na mão. Recentemente eu ouvi uma entrevista no programa da Ana Maria Braga, onde três crianças com menos de cinco anos, três irmãos, cada um com o tablet. e a mãe cuidando da casa e as crianças com o tablet. Não há diálogo da mãe com as crianças e nem entre os irmãos. Nós não queremos uma sociedade desse jeito, que não dialoga entre si. Então, esses espaços de encontro da juventude é muito importante. Da troca de experiência, da troca de informação, de estreitar laços, de poder conviver comunitariamente. Isso é muito bom. Então, acho que é preciso repensar, avaliar isso, analisar e criar as condições para que essas atividades aconteçam da melhor forma possível. Senadora, muito obrigado mais uma vez por você ter vindo aqui, sempre muito gentil ao nosso programa Cidadania. Obrigada, Paula. Eu que agradeço a oportunidade e me coloco sempre à disposição de todos vocês. Cidadania conversou com a senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo. Mande suas críticas e sugestões para nós. Ligue para 0800-612211 ou acesse www.senado.leg.br.tv Nesse mesmo endereço, você pode ver de novo ou baixar uma cópia deste ou de qualquer outro programa da TV Senado. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri